Vamos falar, vamos colocar frente a frente o Fernando Lacerda, transplantado há 46 dias e a Luciane de Lima, fundadora, uma das fundadoras da Liga dos Transplantados que percorre todo o Brasil e o mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Fernando, boa noite, seja muito bem-vindo. Que alegria estar com você aqui, a gente que tem acompanhado todo esse seu processo. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Fernando. Meu amigo Abraão, muito obrigado aos demais participantes dessa live e às pessoas que estão nos assistindo. Eu me chamo Fernando Lacerda, tenho 48 anos, sou servidor do Estado de São Paulo, há 18. E estou há 46 dias transplantado. Muito feliz, eu tive uma cirurgia de apenas duas horas, sem nenhuma intercorrência, um dia de UTI e uma internação sem dor, sem febre e sem infecção urinária, que é uma coisa muito comum em quem faz transplante, né? E, portanto, eu fiz a modiá-los por 14 anos. Fiquei inscrito na fila de junho de 2009 a maio de 2023. E muito feliz. Legal, Fernando. Estou aqui com vocês. Grato por estar conosco. Quem também pode estar conosco aqui? E a Luciane de Lima. A Luciane também é transplantada, vai se apresentar. Faço com muito orgulho dizer que ela é uma das fundadoras da Liga de Transplantados do Brasil. Seja bem-vinda, Fernanda. Que alegria estar com você. Obrigado por estar aqui com o Diário PCD. Boa noite, Abraão. Boa noite, Ana. Boa noite, Fernanda. E aos demais, as pessoas que estão acompanhando a live aí. Agradeço antecipadamente pelo convite. Eu me chamo Luciane de Lima. Sou transplantada renal há oito anos. E esportista e uma das fundadoras da Liga, conforme Abraão aí comentou. Legal, legal. Nós publicamos uma matéria esses dias, que o Rolando vai colocar na tela aí, a Ana Paula Zíngaro vai nos ajudar aí. Rolando a matéria em que a Luciane de Lima e demais atletas disputando os Jogos Mundiais para transplantados da Austrália. Coincidências existem para acontecer, não é? A Luciane está aqui para falar sobre tudo isso, sobre a Liga, sobre essa nova vida dela, depois de transplantada. E o Fernando hoje me confidenciou. O que é que você fez hoje, Fernando, pela primeira vez, depois de transplantado, já ligado também ao esporte, Fernando? Pós-transplante, há um período aí de muito resguardo, né? E hoje, pela primeira vez, eu fiz uma caminhada. Andei no meu bairro aqui, até mandei uma foto para o Abraão, né? Porque eu estou em condições físicas muito boas. Após o transplante, as consultas são semanais, mas, de acordo com exames, sempre melhores, né? Eu, agora, passarei em consulta a cada 15 dias. Então, retornarei dia 6 de julho, próxima consulta. E... Luciane, você lembra a sua primeira atividade depois de transplantada? Como é que foi, Luciane? Eu, assim como o Fernando, né? Eu passei pela cirurgia e o protocolo do meu... Do local onde eu fiz o transplante, que é na Unesp de Putucatu, é de três meses após o transplante, iniciar as atividades, assim, como o Fernando fez, caminhando, né? De forma leve. E... A partir desse momento, eu continuei caminhando, mas, assim, nem... Não foi nem de forma rotineira, né? Mas começar a atividade física mesmo, o esporte mesmo, de forma constante, foi a partir de dois anos que eu transplantei. Aí eu comecei... Iniciei a curita de rua. Você tá... Você sofreu o transplante renal há quanto tempo, Luciane? Nove anos. Nove anos. Também renal, né? Isso, isso. Eu recebi o rim do meu esposo, né? Deu certo de fazer hemodiálise por sete meses e meio, e dentre os... As pessoas compatíveis, né? Que se candidataram, entre os meus irmãos, o primo e meu esposo, o meu esposo que foi escolhido. Ele atendia todos os requisitos pra poder doar e não ter nenhum problema em relação à saúde e tudo. Deu certo. Assim que transplantei, já iniciou o processo ali de funcionamento do rim, já eliminei três litros de líquido, assim, imediatamente, depois que eu transplantei. Então, só... Foi bem tranquilo. O Fernando, você com 46 dias de transplante, o que que já mudou pra você daquela rotina que você tinha durante tantos anos de hemodiálise? O que que já é de diferente pra você, Fernando? Olha, a rotina da hemodiálise são 300 semanas, né? Eu dializava as segundas, quartas e sextas-feiras. Então, hoje, numa consulta uma vez na semana, é muito melhor. Sem falar na mudança no corpo também, né? Que tudo tá melhor. O cabelo, cinto mais forte, parou de cair. Aí, a pele, né, tá diferente também, que era muito ressecada. A disposição, né, Luciane, é outra. Então, mudou tudo, mudou tudo. Muito melhor. Sim, sim. Luciane, você, antes do transplante, você já tinha essa atividade esportiva intensa que levou você a vencer competições em todo o mundo, já como atleta da Liga de Transplantados do Brasil? Não. Eu era uma pessoa extremamente sedentária, né? Eu não praticava atividade física de forma rotineira. Eu sempre brinco que eu era aquela pessoa da Operação Verão, né? Chegava ali no período de... O sol tava começando o período de praia ali, já começava a me preocupar com o peso, entrava na academia, frequentava duas, três vezes ali, não chegava um mês e já desistia. E eu só iniciei atividade constante mesmo a partir do segundo ano de transplante, que aí eu comecei a corrida de rua. Se tornou um hábito mesmo pra mim praticar atividade física todos os dias. E não tem... Assim, primeiro que fez muito bem pra minha saúde, né? É recomendado pelos médicos pra que o órgão permaneça mais tempo, né? Que também, psicologicamente, acho que faz muito bem, né? Então, consegui me adaptar bem. Ao invés de... Com o tempo eu mudei, né? Cheguei a fazer até meia maratona. E depois de um certo tempo, eu notei que eu tinha mais facilidade pra correr corrida de atletismo. Aí eu migrei pra pista, né? Hoje eu faço 100 metros, salto, distância, e 200 metros. Essas são as minhas corridas que eu faço hoje, que treino pra isso, né? Mas antes, não. Fernando, quando eu te mandei... Mandei a... Encaminhei o link dessa matéria, da Liga dos Transplantados, você achou que era fake news, não? Que eu tava inventando essa conversa, ou não? Não, eu achei que era verdade, sim. Com certeza. Até porque a pessoa transplantada tem condição de fazer muitas coisas, né? Claro, tendo nos nossos limites. E por falar nisso, nessa questão de movimentar o corpo, eu, quando cheguei na Hemodialus em 2008, eu fiquei aproximadamente dois anos pensando muito na morte. Só que aí, eu fiquei observando as pessoas que faziam faculdade, que trabalhavam, que tinham vida ativa, viviam mais. Aí, quando foi em 2013, voltei a fazer faculdade. 2014, outubro de 2014, voltei a trabalhar, né? Porque em casa, a Luciana sabe, a gente toma mais líquido, fica mais sedentário, né? Fiz estágio também na rodoviária, porque eu, de formação, sou assistente social. Eu ia pra Hemodialus cinco da manhã, saía dez da Hemodialus, ia pra casa, guardava o carro, pegava o metrô, ia pra rodoviária, né? Que eu fui estagiário no serviço social rodoviário aqui, que tinha a época, à tarde, saía do estágio e ia pra faculdade, chegava em casa às onze da noite. Isso nas quartas e sextas-feiras, que era o dia do meu estágio, né? Então, essa questão de movimentar o corpo é muito importante. Ser pra pessoa saudável, né? Assim, que tem a saúde, sem depender da Diález. É bom, imagina pra quem faz Hemodialus. Então, quando eu voltei a trabalhar, tudo melhorou. Sem falar também na parte financeira, né? E foi, pra mim, muito importante. Luciane, qual é a estrutura da Liga de Transplantados do Brasil? Como é que as pessoas podem encontrar vocês? Eu sei que tem Instagram, mas como é que é essa estrutura em todo o Brasil, dessa grande equipe de vocês? A Liga de Transplantados é uma instituição nova ainda, né? Ela começou no ano de 2022 com o propósito de incentivar as pessoas a irem pro Mundial de Transplantados, que seria agora, em abril, que aconteceu agora em abril de 2023. E, com o passar do tempo, nós notamos que seria necessário fazer também um trabalho aqui no Brasil, né? Porque tem muitas necessidades, muitas carências que a gente precisa suprir ao longo desses dois anos, porque acontece em Mundial a cada dois anos. Então, além de buscar incentivo, a gente também busca incentivar a prática de atividade física. Nosso grupo, hoje, ele é composto de várias pessoas do Brasil todo, né? De várias regiões do país, e que busca sempre incentivar a prática de atividade física, a participação em eventos, com o propósito de levar, né? Proporcionar saúde pra essas pessoas e também levar ao tema da doação de órgãos. Hoje, a gente tem grupo de Instagram, né? Que é Liga TX BR, e também temos grupo de WhatsApp, que é lá que a gente faz a comunicação principal. Legal. E uma das atividades, né? Que eu imagino, é alertar as autoridades quanto a filha que espera no Brasil em relação à doação de órgãos, né, Luciane? Isso. Infelizmente, hoje, tem aumentado cada vez mais por conta de... do modo de vida das pessoas mesmo, né? Essa questão da necessidade da prevenção e tal, infelizmente, não tem acontecido. E aí, hoje, nós temos mais de 50 mil pessoas na fila, entre crianças, adultos e idosos, aguardando, né, o transplante. E nem sempre essas pessoas conseguem sobreviver, né? Então, a nossa preocupação é que aumente o número de pessoas que digam sim para a doação de órgãos, né? E esses eventos têm uma adesão muito boa, sabe? Das pessoas que observam grupos, geralmente a gente participa de eventos em grupos. Então, chama muito a atenção, as pessoas têm curiosidade para saber quem somos, e acabam conhecendo um pouco a causa e o resultado de tudo isso, que é o caso do Fernando aí. O Fernando é um resultado de um sim pela doação de órgãos, né, que aconteceu. E isso a gente quer promover sempre, né? E o esporte é uma das maneiras que a gente usa para levar esse tema, né? Convencer as pessoas que é importante doar e que está salvando vidas, né? Promovendo a qualidade de vida dessas pessoas e, inclusive, das famílias. Próximo evento, já tem agenda já, Luciane? Não, a gente está organizando um evento para Brasília, né? Para 2024, mas ainda está, assim, saindo do papel, não temos data ainda, mas assim que a gente estiver, a gente vai informar para vocês aqui, para vocês promover aqui na audiência de vocês, que para a gente é bem importante. Legal, legal. Fernando, está aí o encontro de quem fez um transplante há nove anos, divulgue em todo o Brasil aí o trabalho da Liga de Transplantados do Brasil, e eu sei que você tem uma relação muito grande com essas pessoas para poder levar essa informação também desta Liga, e aí a gente cada vez mais ir ajudando um ao outro, não é? A doação de órgãos, ela é importante, salva vidas, e está aí, nós temos aí dois exemplos aqui. A Luciane, que recebeu a doação do esposo, o Fernando, que recebeu uma doação há 46 dias, e pessoas que trazem para a gente essas notícias tão legais, tão importantes. boa recuperação, Fernando, a gente vai se falando sempre por aqui, vamos tomar ainda uma água junto, comer uma mão, e vamos relembrar ainda o tempo da evodiálise, Fernando. Com certeza, e eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando sobre o meu caso, né? E sim, como a Luciane disse, uma família disse sim para a minha vida. por isso que estou aqui com vocês, em plenas condições físicas, de saúde, e muito feliz. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter passado todo esse tempo aí na evodiálise, né? Porque muitos colegas eu vi morrerem também, né? Eu, na verdade, sou um vencedor, e hoje poder seguir minha vida tranquila, poder viajar, né? muito feliz, de verdade mesmo. Ela, a Luciane, sabe, tem ideia de como eu estou feliz. Graças a Deus. Obrigado, Fernando. Luciane, muito obrigado. Diário IPCD sempre à disposição de vocês, que vocês estiverem para divulgar campanhas, eventos, bingo, feijoada, estamos juntos aqui para divulgar o que tiver condições de a gente poder levar isso para todo o Brasil, tá bom? Tá ótimo, Adrão, muito obrigada, agradeço mesmo, já deixo o convite aqui para o Fernando, né? A gente conversar aí para você começar a integrar aí a Liga, que com certeza vai ser de grande importância para nós aí, para o que faz mais a nossa fonte aí. E aí, muito obrigada mesmo, Abraão, faço suas, nossas palavras também, tá? Grande abraço para vocês. Obrigado, 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 Luciane, obrigado, Fernando, um grande abraço a todos vocês, fechamos por aí essa conversa com transplantados, o Fernando transplante há 46 dias, a Luciane há nove anos, a importância da doação de órgãos aqui no Diário PCD. e aí Legenda Adriana Zanotto